Música 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 E aí E aí E aí E aí Vamos ver aqui. Que é esse treno? Quem é? Que isso é o treno? Perrope? É que mira o que... Ele veio pra cá porque sabe que... Saiu mais com o meu canal... Deixa eu ver... Me Exodus, fica cara... Aguaaan de degra... Juan... Lloco... Llego e o que 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 o que? Ah, pum... Quiero dar uma hora pra tomar suave, Vamos lá, vamos lá. Por aqui, a barraca, o lapiacito, o saldo que eu tenho, um pouquinho mais, pimenta, pimenta também. Caralho! Que le pasa a este perro? Ya lo miro muy bien. No, 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 capaz que le afloje a botana. Caralho! 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 A gente mola um pouquinho vai querer um perico. Não, 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 não.